Muito obrigado, presidente Marcelo Lanzarim, distinta para a plateia que nos acompanha aqui nesta tarde, em especial a minha neta, a Milena, que se faz presente nesta tarde, que vem acompanhar o avô, seja bem-vinda a esta casa, minha esposa Tânia, a minha filha Natana, professora da Rede Pública, Municipal de Ensino, concursada, seja bem-vinda a esta casa, ao Moisés do Salto Weisbach, um guerreiro do Salto Weisbach, está presente nesta casa, é um prazer tê-lo aqui, senhor Manuel Batista Nelinho, também do Baden, o líder comunitário, dois líderes comunitários aqui nesta casa, é um prazer tê-los aqui, o Elson Schultz e o Enio Luiz Bagatoli, é isso? O Bagatoli, da Ampe, seja bem-vindo a estas casas, é um prazer tê-los aqui nesta casa do povo. Depois gostaria que a TV, que o meu amigo Ari soltasse as imagens ali, do que eu vou falar, da Bebidas Thompson, na Rua São Paulo, que ontem, à tarde, por volta das 14h45, foi pego gente lá, querendo saquear o que tinha lá dentro. E é mais um prédio abandonado na nossa cidade, que nós temos que ficar ligado e de olho, viu, Roberto da Luz e meu amigo Valderi, e o sempre, sempre vereador Brás Roncalho, que se faz presente nesta casa, Roberto da Luz, companheiro de longa data, Valderi. Quero salientar vocês, pode deixar a foto ali, para esta fábrica de bebidas, que foi por muitos anos a fábrica de bebidas na Rua São Paulo, hoje ela encontra-se abandonada ali, e é mais uma moradia para as pessoas da rua, para os bandidos, para as pessoas que são andarilhos, enfim, ali é droga de são, ali vai a droga, ali vai os furtos, ali vão marginais, ali vão diversas pessoas, que por sua vez, vão ali até, de repente, se esconder da polícia, ou guardar objetos de furto, ou guardar tóxico, ou até usar a própria droga. Então, algo tem que ser feito com urgência ali, não podemos deixar um prédio desse abandonado, aqui próximo a Kremer, para quem conhece, ali na Rua São Paulo, certo? É bem próximo também a um prédio da FURB ali, e na esquina do posto de combustível, na Rua São Paulo ali, não podemos deixar com que isso fique abandonado e largado ali. E depois gostaria que o Aris soltasse as imagens ali, do meu link, de 6.257 assinaturas, da mobilização, certo? Para nós tirarmos os deputados federais de 513 para 400. Tem um abaixo assinado ali, é esse mesmo, está ali, ó. Apoio projeto de lei que diminui a quantidade de deputados federais no Brasil. De 513 deputados para 400. Por que é bom isso? Por que esses 113 deputados que não vão estar usando o seu salário, não vão estar usando o gabinete, não vão estar usando assessores, não vão estar usando nada, nem vale refeição, não vão estar usando... Esse dinheiro vai ser todo investido na saúde. Todo repassado para a saúde do Brasil. E a saúde está um caos, minha gente. Por isso que eu estou pegando firme, nesse abaixo assinado, para reduzirmos, sim, a quantidade de deputados federais, para melhorarmos não só a saúde em Blumenau, mas sim no Brasil. O dinheiro desses 113 deputados federais, que iria, anualmente, para os 113 deputados federais, iria resolver o problema do medicamento, das cirurgias de urgência, das cirurgias de emergências, das cirurgias de alto custo, remédio de alto custo. E é isso que nós precisamos. Solucionar o problema do nosso SUS, certo? Da nossa cirurgia e do nosso medicamento. Depois solto outro abaixo assinado ali, fazendo favor, do L. Um abaixo assinado com 1.270 assinaturas. Eu tenho no meu link, para quem quiser estar votando lá. Até peço para que todos entrem lá e façam. Um abaixo assinado para um L. no Hospital Santo Antônio. Temos que ter ali um L. onde o arcanjo possa estar descendo e deixando as vítimas de acidente mais próximas do pronto-atendimento. Ou seja, direto no pronto-socorro. Será isso nessa tarde. Uma muito boa tarde a todos. E aí